Música O tetano é uma doença infecciosa A transmissão do tetano acontece quando as esporosas dessa bactéria Vírgula que as ampec nas estruturas não visíveis a ele ou não entra em contato com alguma superfície É a aberta da pele Vírgula como por exemplo feridas profundas Vírgula que o EMA Dura é só o contato com objetos contaminados Música Assim vírgula a melhor forma de evitar a contaminação com tetano é por meio da vacinação Vírgula mas também não é possível prevenir a doença Vírgula L-I-M-P-A-N-D-O-O-S-C-O-R-T-E-S-E-A-R-R-A-N-H-O-T-U-S adequadamente Música C-O-M-O-E acento agudo T-R-A-N-S-M-I-T-I-D-O Apesar de ser uma doença infecciosa Vírgula tetano não é transmitido de pessoa para pessoa As formas mais comuns de se pegar tetano exame por meio de dois pontos feridas sujas com salva ou fezes de animais Vírgula por exemplo ponto e vírgula feridas causadas por objetos perfurantes Vírgula comunhas e agulhas ponto e vírgula L-S-O-T-U-A-S-A-C-O-M-P-A-N-H-A-D-A-S-D-E-T-E-S-D-O-N-E cruzado ponto e vírgula A-R-A-N-H-O-T-U-A-S-P-R-U-C-A-D-O-S-P-A-D-O-S-P-A-D-O-S-P-A-D-O-S-P-A-D-O-S-P-A-D-O-S-P-A-D-O-S-P-A-D-O-S-P-A-D-O-S-P-A-D-O-S-P-A-D-O-S-P-A-D A transmissão do tétano ocorre quando os esporos dos evaginta causa dor penetramapela e por meio de cortes vírgulas, vírgula, 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 vírgula Podendo que a usar enrijecimento ou espasmos musculares. Saiba quais são os sintomas do tétano. Além disso, o tétano também pode ser transmitido para os recém-nascidos por meio da contaminação do cuto umbilical durante o parto. A infecção do recém-nascido é bastante grave e precisa ser identificada e tratada o mais rápido possível. COMO e VITAR A maneira mais comum e principal de evitar o tétano é por meio da vacinação logo nos primeiros meses de vida. Que é realizada em três doses e tem como objetivo estimular a produção de anticorpos que defendem o organismo contra o agente causador da doença. Os efeitos dessa vacina e não duram a vida toda, por isso deve ser t-o-m-a-r-r-e-f-o-r-c-c-d-l-e-o-a-c-a-d-e-a-10 anos. Saiba mais sobre a vacina do tétano. Outra maneira de prevenção é por meio da vacina de tipo vírgula também chamada de vacina tríplice bacteriana a celular do adulto, que garante proteção contra a dipteria vírgula tetano-coquelute. Além disso vírgula para prevenir a ocorrência do tétano é importante ter atenção e cuidado com os ferimentos vírgula mantendo sempre cobertos e limpos vírgula lavar sempre as mãos vírgula evitar atrasar o processo de cicatrização e não utilizar materiais. Espeer furocortantes compartilhados vírgula como as agulhas. Música Música Música